A leitura em família, ainda durante a primeira infância, pode fazer muita diferença na vida das crianças. Esse tipo de acolhimento desperta a criatividade e melhora o desenvolvimento intelectual e afetivo. E para estimular essa iniciativa, o governo lançou hoje o programa Conta Pra Mim. Incentivar o desenvolvimento intelectual na primeira infância com leitura e brincadeiras dentro de casa. O programa Conta Pra Mim vai beneficiar um milhão de crianças brasileiras de famílias de baixa renda. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Alfabetização e, segundo o Ministério da Educação, vai começar a ser implementada no início do ano que vem. O MEC já disponibilizou no site um guia com dicas e técnicas para incentivar a leitura em família. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura em família. O que o governo Bolsonaro vai fazer é dar as orientações, dar os meios materiais e fornecer, principalmente para as famílias mais vulneráveis, tutores para poder fazer essa ponte. Até o fim de 2020, o MEC vai criar 5 mil espaços, chamados de Cantinho Conta Pra Mim, em creches, pré-escolas, museus e bibliotecas em todo o país. Professores da rede pública que trabalharem nesses locais vão receber uma bolsa incentivo no valor entre 300 e 400 reais. Ao todo, serão investidos na ação 45 milhões de reais. Aumentar sua escolaridade ao praticar essas estratégias de literacia familiar, para poderem estar mais próximos dos filhos, acompanhar a vida escolar dos filhos. Então, o público, grosso modo, é a família.